Em quatro dias de fiscalização, o IMEC já verificou 100 veículos. Estão sendo verificados o bom funcionamento do taxímetro, a documentação e se os pneus estão adequados. A expectativa é que 550 veículos sejam fiscalizados aqui em Imperatriz. O taxímetro é um instrumento metrológico, é um instrumento utilizado na relação de consumo entre o taxista e a população e como tal deve ser submetido a verificação obrigatória anualmente. Durante a fiscalização, os taxistas passam pelo teste de pista. O exame é feito pelo agente metrológico para verificar se o registro do valor da corrida do taxímetro está de acordo com o quilômetro percorrido. Os taxistas que passam pelo teste recebem o certificado e o selo de qualidade do Inmetro com validação para um ano. Estou preparado para amanhã fazer o teste de pista. Depois sair está liberado, já aprovado. Todo ano eu faço, todo ano é aprovado. Os veículos detectados com alguma irregularidade devem passar por outro teste de aferição. Caso o taxista não compareça dentro do prazo, será penalizado. A fiscalização segue até o dia 5 de dezembro, na quarta-feira da próxima semana. São dois pontos hoje que nós estendemos o atendimento. Até o ano passado era só no Vivo Cidadão, hoje nós estamos fazendo uma iniciativa junto ao sindicato para que ele emita esse agendamento também. E o taxista em si pode escolher onde fica mais favorável a ele. Seu Valdemar, taxista há mais de 20 anos, ressalta a importância de passar pelo procedimento da fiscalização. O passageiro, a pessoa que usa o serviço de táxi, ele não pode ser lesado com a prestação de um serviço qualquer. É, né?